Eu falei gente, opa, gato na área, tudo bom? Pois é, hoje eu tô mais uma vez aí de celular, mas aí o que acontece? Hoje eu vou mostrar aqui um passo a passo, que eu vou transformar esse aquário que tava aqui, na quarentena aqui dos meus camarões e peixes lá do outro aquário, e eu vou transformar ele agora no aquário de Tanganyika, que era o aquário já dele, né? E os peixes estão aqui nesse tambor azul, já estão aí, já tem uns sete meses, seis meses, e aí agora eu tô tirando a parte de algas que tava aqui no vidro, o Simba tá ali só curtindo, e aí eu vou tentar mostrar pra vocês esse processo de passo a passo. O vídeo vai ficar meio amadorzinho, mas é o que tem pra janta, beleza? Vou atualizando aí vocês. Bem, mostrando aqui, né? Eu uso aqui uma luminária for fish, que é pra marinho, então por isso que a cor tá azulada. Eu tô usando essa esponja da Ocean Tech, que é pra tirar o excesso de algas. Então eu já comecei a limpar aqui o vidro da frente. O vidro de trás aqui na lateral ainda tem muita sujeira ainda, tá? Os Tanganyika estão aqui, ó, bonitos, fortes. Água translúcida, como tão vendo. Canister muito bom. E aqui agora vai ser o processo de que? Vou tirar aqui o substrato do plantado, dar uma sinfonada aqui, e aí eu vou atualizando em vocês em relação a isso, beleza? Mas é isso, é um cubinho de 50 centímetros. Vamos ver o que a gente consegue fazer de pedragismo também. Bem, então, vou pegar aqui a bucha, só pra vocês terem uma ideia, ó, não vou fazer muita força. Ó, não tô fazendo força, só tô passando aqui com calma. Ela demora um pouquinho a soltar. Claro que tem algumas algas que já estão há muito tempo ali no vidro, mas o bacana é isso, ó, ela absorve bastante a água e ela não fica pingando. Então, isso aqui é bacana pra você não detonar, às vezes, o chão aí da sua sala. E a alga fica retida aqui. Ó lá, tá vendo? Então, é um produtinho até interessante. Eu não conhecia, comprei agora. E é legal, funciona. O aquário aqui agora já está bem limpo, tá? Essas marcas brancas, porque esse aquário sempre foi de ciclídeo, então esse aqui são sais, né, do Tanganyika, que faz ficar nessa cor aqui, tá vendo? Essas marquinhas aqui, só quando fica debaixo d'água mesmo, pra sumir. Só fechar aqui pra dar mais último grau e aí começar a montagem do Hardscape. Bem, agora sim, devidamente limpo, com um trabalhozinho aí de quase uma hora, né, mas... Uma outra coisa, mesmo sendo antigo, esse aquário, o vidro, ó, extra clear. Isso aqui favorece a qualidade da água, pra você poder visualizar, né, claro. Bem, gente, agora aqui vem a escolha do Hardscape, né, a gente sempre tem que ter uma reservinha aí, né, vários tamanhos, aqui tem um saco, aqui tem umas roxas menores, né, tamanhos menores, então, dá pra compor também muita coisa bacana. E vamos ver o que dá pra fazer aqui, né, com essas roxas. Vou tentar pegar algumas menores, pra poder compor lá, né, e aí com o passar do tempo eu vou tá mostrando aí pra vocês. Aqui estão as roxas, né, já selecionei todas, tem algumas médias, muitas pequenas, né. Dessas que estão aqui, talvez eu venha a escolher algumas pequenas, tem muitas aí, mas são grandes, e essas grandes não vou tá utilizando, porque vai destoar do tamanho do aquário. Agora eu vou pegar um pouquinho da água do aquário antigo, né, mesmo suja aqui, dá uma lavada. Enquanto isso, o gato comendo plástico aqui, adora isso. Mas vamos que vamos. Bem, aqui do lado esquerdo, estão todas as roxas que estavam ali no tambor, e daqui pra cá, as roxas que eu tinha selecionado. Então eu vou ver algumas aqui, menores, talvez que eu possa estar usando, essas grandonas aqui eu vou descartar. Por quê? Como o aquário só tem 50 centímetros, eu vou tentar fazer um hardscape, que ele comece aqui mais ou menos, e vem subindo aqui num paredão, porque temos alguns peixes que gostam de paredões, mas também para eles não ficarem tão escondidos. Então a ideia vai ser justamente essa, tentar escolher aqui alguma coisa, pra poder compor esse esquema. Então, vamos lá começar a testar. Então, vamos lá começar a testar. Ah, estão todas devidas lavadas. Essas aqui, tá, que essas aqui já estavam no aquário, então já lavei essas aqui também. Bem, pra facilitar a montagem, eu vou colocar aqui uma caminha de substrato, pra poder facilitar. Ah, esse aqui tá bem seco. E aí eu vou dar uma espalhadinha só pra fazer uma caminha, pra poder já começar a estrutura aqui da montagem, do hardscape. Aqui é a base, foi feita, já está colocada. Agora, vamos começar a brincar. Bem, como o espaço é restrito, então eu vou ter que escolher rochas que sejam mais finas. E aí depois que ela for subindo aqui, eu vou escolhendo outras, talvez com proporções um pouquinho maiores. Justamente pra poder, a gente ter uma composição assim interessante. Então, o início aqui. E vamos ver como é que fica aí com o passar do tempo. Diferente um pouco do aquapaisagismo, aqui eu tenho que tentar empilhá-las. Então, é esquecer um pouco aquela proporcionalidade de que elas já estavam ali há centenas de anos. E tentar, mas vocês estão vendo aqui, que parece a mesma cadeia rochosa, sendo diferente. Então, é isso que a gente vai tentar aqui, colocando essas rochas agora. Agora, indo para a segunda etapa. Né, Simba? Bem, então aqui, aos poucos. Tá vendo o efeito aqui de espelho. Então, eu estou começando a compor aqui, até pra poder trazer essa amplitude aqui dos dois lados. Já pensando nisso. Mas, pra facilitar aqui, ó. Aí, ó. Composição. Sem uso de cola, apenas sobrepondo. E tentando colocar as que se encaixam melhor uma na outra. Pra tentar trazer essa naturalidade. Vejam bem. O paredão aí já está bem, já estruturado aqui, ó. Com frestas, pra que eles possam passar e nadar entre elas. E, mantendo aquela proporcionalidade. Rochas um pouquinho maiores embaixo e menores em cima. Bem, a parte do paredão, já finalizei. O que é que eu vou fazer agora? Comecei a colocar um pouco do substrato. E agora eu vou colocar a água pro substrato começar a sentar lá no fundo. E vou repetindo esse processo. Até eu ter uma quantidade razoável do substrato já lá no fundo, já sentado. Pra poder fazer o cimento. Entendeu? Claro que eu tô fazendo isso, por quê? Porque o meu substrato, ele tá molhado. Então, eu tenho que botar ele molhado aqui. E eu tenho que fazer com que ele chegue lá no fundo, ó. Então, eu já tô começando a ter um nível bacana aqui. Então, continuando a colocar. Coloca o substrato, veio com a água. E ela vai... faz com que ele caia. Vamos que vamos. Bem, iniciando agora o processo de colocação da água. Vamos ver como é que vai ficar. E depois que eu coloco a água, os ajustes finais do Ratscape. Não vou precisar ciclar, porque a água já é velha. O substrato também já tá cheio de bactérias. E o filtro canister também já tava ligado aí há mais de nove meses. A água é totalmente turva. Vamos ver como é que vai ficar. Ligar agora o filtro. Esperar aí meia hora, uma hora. E vamos ver como é que fica. Mas acho que ficou legal. Uma proposta interessante. Mas vamos que vamos. Enquanto a água ela estabiliza, né gente. Querendo ou não, é uma outra pegada. É um outro tipo de projeto. Aqui o plantadão principal. Está bem evoluído. Aqui a luminária RGB da Forfish também. Querendo ou não, é a principal marca hoje do mercado nacional. Para quem quer lidar com iluminação profissional para aquários. E vamos lá, aguardar mais um pouquinho lá a água sentar. Então gente, depois aí de algumas três horas. Olha aí o resultado. Peixes já aclimatados. Já curtindo o ambiente. Com certeza eles adoraram. Então essa é a satisfação de uma montagem. As mangueiras do canister, por enquanto eu coloquei aqui na lateral. Porque esse aqui é um canister com aquário de 800 litros. Ele está tocando um aquário aqui de pouco mais de 60 litros, eu acho. Mas está aí, como é esse eclídeo, então precisa ter muito movimento na água. A água tem que ser perfeita também. Olha lá. Olha lá. Os carinhas interagindo. Isso é show demais, gente. O aquarismo, ele proporciona isso. Isso que é fantástico. A possibilidade de você estar fazendo a diferença com os animais que estão presentes no aquário. Falei, gente. Bem, passado algumas horas, o aquário deu uma limpada na água. E está aí, gente. Aquáriozinho de tanganica. Funcional. Já com todos os peixes aí. Hardscape. Tentando dar um espaço para cada um. Como vocês podem ver, o mesmo aquário sendo pequeno, eles conseguem dividir perfeitamente o espaço. Porque eles já estão acostumados. Eu já tenho esses peixes aí já em torno de sete anos, mais ou menos. Então, eles já estão bem acostumados. Coloquei um camarãozinho aí para servir de petisco para eles. Já para alegrar. Em relação à mudança de casa que eles tiveram. Se a galera me acompanha aí, já sabe que eu tenho aí muitos camarões. Que estão no aquário plantado. E eles estão reproduzindo cada vez mais. No vídeo que eu gravei, eu tinha em torno de sessenta. Hoje eu devo ter quase cem lá. Então, eu peguei alguns para colocar aqui. E é isso, gente. A harmonia é isso aí. Está vendo? Nossa amiguinha, ele já está cavando ali. Já está mostrando o território dele, onde é que é. Então, assim, aquarismo é isso. É você tentar deixar o mais próximo possível da natureza. E deixá-los bem. Para fechar, vou falar um pouco da filtragem. Eu estou usando o iHein 2215. Então, ele serve para filtrar em um aquário aí de 800 litros. E eu estou usando nesse aquáriozinho cubo aqui, tá? Então, é uma filtragem muito acima. Mas é justamente para manter a água o mais perfeita possível. Não é à toa, a saúde dos peixes aí comprova o quanto que a filtragem realmente faz toda a diferença. A iluminação, for fish, tá? Já está... Acabei de configurar ela melhor. Então, durante todo o período da filmagem, da montagem, ela ficou um pouco roxa na filmagem. Mas aqui ela estava perfeita. E essa é uma tonalidade que fica agradável. Principalmente para ver um pouquinho das cores aí dos peixes ao vivo. Eu sei que na filmagem, talvez, não vai ficar tanto. Mas é isso, gente. Esse foi uma montagem aí, meio que passo a passo, de um pequeno biótopo aí do lago Tanganyika. É um aquário que eu gosto muito. Eu já tenho Tanganyika aí também, desde... Já faz uns 15 anos que eu tenho Tanganyikas. Não tem as cores dos Malawi, claro. Mas eu acho eles lindos. Eles são perfeitos. Então, gente. Muito obrigado aí por participarem. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Ele é muito importante. Fala aí se vocês gostaram dessa montagem. Porque aí eu vou passando aí depois a evolução dele, né? Ele com certeza vai pegar algumas algas aí nessas rochas. E eles vão mudar aí com certeza o cenário de alguma forma. Algumas coisas eles vão tirar do lugar. Outras vão modificar. E é isso aí. Acerta lá. Eles se acham, cara. Eles encontram frestas e vão fazendo a festa. E isso que é o bacana. E isso que é legal, né? É deixar eles interagirem. Tá certo? Então é isso, gente. Muito obrigado aí por tudo. E sejam bem-vindos ao canal da Aqualínea. Um abraço aí a todos.